Oi, incríveis! Você sente que pode estar faltando alguma coisa? Ou que você ainda não descobriu 100% qual é o seu propósito de vida? Vamos falar sobre isso? Eu vou começar com uma afirmação de baixar, é uma mensagem canalizada, tá? Eu sou o que sou por um motivo. Você faz parte de um todo. Sem você não existe esse todo. Antes de você escolher essa forma, você tinha um plano claro para o que você veio fazer aqui. Só que parte desse plano é esquecer e ir lembrando aos poucos. Eu tive muita dificuldade com isso. Eu ficava sempre achando que estava faltando alguma coisa, sempre achando que tinha alguma coisa que eu não estou lembrando. E essa sensação me levou a muitos estudos, pesquisas, treinamentos, procuras. Uma jornada, assim, intensa de crescimento, desenvolvimento pessoal. E imagino que muitos de vocês assistindo isso devem ter passado por isso, devem estar passando por isso também. Esse ano eu fiz hipnose quântica. Para quem não sabe, é uma terapia. Você não fica hipnotizado, mas você entra em estado meditativo. Onde a sua mente consciente dorme e a outra parte acorda, o seu ser maior. Durante essa sessão, você vai receber o que vai ser válido para você no momento. Você pode estar entrando em contato com guias espirituais, com vidas passadas, lembrando vidas passadas, que essa lembrança pode te servir nesse momento por algum motivo. Você vai ter a possibilidade de fazer perguntas para o seu ser maior também. Então você leva várias perguntas para a pessoa que está te conduzindo a sessão, faz essas perguntas para o seu ser maior. Uma das perguntas que eu fiz foi sobre isso. E aí a resposta não me surpreendeu muito, porque foi sobre confiar no processo, que esse processo faz parte. E é isso que eu quero passar para você. Não fica achando que está faltando alguma coisa. O único dejeito das coisas darem errado é da gente ficar achando que está faltando alguma coisa. E eu queria compartilhar isso com você, porque eu sei que tem muita gente que já sabe, desde pequeno, qual é o seu propósito, já sabe com clareza qual é a sua missão. Mas também tem muita gente que, assim como eu, fica pesquisando, fica sem saber, não tem essa clareza. E que isso não é à toa. Tem um motivo para isso. Porque a gente precisa desse processo, essa busca é importante, a gente planejou isso com um motivo. Então a gente precisa aprender que a gente não precisa ficar forçando a barra. E que esse momento é que é importante. Que esse processo é importante. Que isso não é à toa. Não tem nada faltando. Foca em perceber que cada momento é importante. Que cada momento é eterno. Que está tudo aqui, tudo que você precisa está aqui, nesse momento, agora. Então se você, assim como eu, por muito tempo ficou procurando, querendo respostas, sem saber onde encontrar essas respostas, eu preciso compartilhar com você que essa orientação, esse acesso ao seu guia espiritual, está sempre aí para você, disponível. Sempre. E eu espero que você sinta isso. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você é especial, você é essencial, você é eterno, você é eterna. E repetindo, você tem acesso a essa orientação, você tem acesso a essas respostas o tempo todo. E eu falei bastante sobre isso no vídeo Como Eliminar a Resistência. Vou botar o link aqui também. Todos os links que eu mencionar aqui vão estar na caixa de descrição também, tá? Tá, Júlia. Então se eu tenho essa orientação, me diz, como é que eu faço para acessar isso? Porque como é que é? Que eu não estou recebendo essas respostas. É o seguinte, esse acesso está aí para você, essa orientação está aí disponível para você, mas existe uma lei também que previne esse contato o tempo todo, respeitando que a escolha é sua. Você pode fechar ou abrir essa comunicação. Então o que você precisa fazer para acessar isso? Começar a sentir, começar a pedir, principalmente pedir. Se você quer respostas, faz as perguntas. Se você quer o contato, pede o contato, abre para isso, sente, começa a perceber as mensagens, porque você está sempre sendo orientado, você está sempre tendo essa ajuda, você tem sempre essas respostas disponíveis para você. Aliás, isso me lembra uma série que eu comecei a assistir esses dias, o nome em inglês é Touch. Vou colocar aqui o nome em português, que eu acho que é diferente, mas é um garotinho que ele não fala, e ele fica tentando passar mensagem, ele vê a matemática toda do universo, de como a gente funciona aqui nesse planeta, ele vê essa matemática, de como as coisas vão acontecendo do jeito certinho, essa onda energética. A série explica um pouco melhor. E ele percebe quando as coisas estão fora de equilíbrio, e ele fica querendo colocar isso em ordem. E aí ele tem que comunicar isso para o pai dele, ajudar ele a fazer essas coisas acontecerem. E essa comunicação é por números, é por mensagens. Aí eu estava assistindo ontem e pensei assim, isso aí parece muito que simboliza o nosso relacionamento com o ser maior, porque a gente não tem essa comunicação direta, mas a gente recebe sinais, mensagens, o tempo todo. Então é muito interessante te assistir, levando isso em consideração. Fica a dica aí, mais uma dica Netflix para você. E se você não viu, também tem outro vídeo falando sobre dicas de Netflix. Vou botar o link aqui também. Então se você estiver sentindo essa vontade, faz isso, percebe que a escolha é sua. você começa a pedir, começa a abrir essa comunicação. E o único jeito de errar o caminho é quando você foca em tem alguma coisa faltando, o que eu estou fazendo errado. Nessas horas, é que a gente está ignorando os sinais e a orientação. Por isso que você sente que está fora de equilíbrio, que tem alguma coisa que não está legal, porque a gente fala mais disso naquele outro vídeo que eu falei da resistência. Então lembra que o processo é importante. E isso sobre processos e tantos aprendizados e essa minha pesquisa, essa minha procura, me levou a muito estudo também sobre como transferir essa minha mensagem, os meus aprendizados de um jeito online. Porque para mim online é importante porque tem como atingir bastante gente e também proporciona a minha liberdade também, de eu continuar conseguindo ter tempo e poder viajar e estar trabalhando em mim, trabalhando no meu crescimento, desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo podendo compartilhar bastante com vocês. Se você tem interesse de fazer isso, se você de repente já trabalha com isso, passando a sua mensagem ou se você quer descobrir qual que é a sua mensagem, qual que é a sua voz, eu vou colocar um link aqui sobre um curso novo sobre isso, onde eu compartilho ferramentas para você ir descobrindo essa sua voz, para você ir descobrindo maneiras de começar a passar isso e ir aos poucos fazendo disso o seu trabalho. E eu chamei esse vídeo de parte 1 porque eu sei que a gente tem mais assuntos sobre isso e se você tiver sugestões e perguntas sobre esse assunto, coloca aqui e vamos conversar nos comentários. E o que eu quero dizer aqui, resumindo, é o seguinte, não tem nada sendo escondido de você. O que você está vivendo agora é o seu propósito. Está tudo acontecendo do melhor jeito possível para você. Confia nisso. A sua parte é se conectar, manter esse alinhamento. Então vamos para a afirmação de hoje. Eu confio em mim. Não duvide da força que tem em escrever isso nos comentários e ancorar esse sentimento, essa decisão. Eu confio em mim. Então não esquece de curtir porque você curtiu. Vamos bater um papo nos comentários. Coloca sua afirmação lá também. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever aqui no canal também. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.